E agora, Marcelo, como é que a gente vai sair daqui? Droga! Essa janela tem grades. Deve ser pra esses monstros não fugirem. Deus do céu, Taveira, tá chegando. Vem pra cá, Maria. Vem pra cá. Vem pra quê? Vem pra cá. Marcelo, cuidado! Eles estão tentando arrombar a porta. Eles não vão conseguir. As portas são reforçadas por razões óbvias. O César, você vai se machucar. Estou acostumado a coisas piores, Maria. A gente tem que sair daqui de qualquer jeito. Não acredito, não acredito que o César se transformou de novo, inobisor. Mas como? Se ele estava sedado. Doutora Júlia, doutora Júlia, o doutor César se transformou num bicho que eu vi. Com esses dois olhos. Não é mentira, não. Eu não estou louco, não. Viu, doutora? Mas não me diga que ele se soltou. Não. Ele está bem preso ainda. Mas mesmo assim, aquelas correntes podem não resistir. Só me faltava mais essa. A polícia chegando agora, o que eles vão encontrar? Um vampiro numa sala, adormecido. Na outra sala, um lobisomem tendo pesadelos. Calma, meu Deus. Calma, Júlia. Calma? Como? Calma? Como é que eu vou ter calma numa hora dessas, quando eu estou vendo minha vida toda se perder? Todo o meu projeto, o segredo todo dele, indo por água abaixo? Como que eu vou ter calma? Mas foi você mesma quem chamou a polícia. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu me arrependo profundamente de ter feito isso. Ai, meu Deus. De novo. Ele começou a ferrar. Haroldo, vai lá e atira. Atira. Para atingir ele de uma vez por todas. Mas, doutora, é o doutor César. É o doutor César. Não tem a menor importância. Atira para acertar. Vai. Eu me sentindo como se eu estivesse à beira de um ataque de merda. O Porto Anísio mexe. É muito resistente. O Pairo está contando. Epa! Retira aí, rapaz. Não tenta fazer nenhuma gracinha. É, porque senão você já sabe o que acontece. Não, não me machuca, por favor. Esses dois são poderosos demais. Eu não quero mais ajudar. Não acham bom mesmo, porque eu não gostei nada dessa sua mania de morder. Eu não tenho culpa. Eu preciso de sangue para viver. A gente tem que sair dessa sala. Daqui a pouco a polícia está chegando. Como assim, polícia? A doutora Julia chamou a polícia. E eles vão querer prender a gente. Eu não quero ficar preso de novo. Por anos eu fiquei preso numa cela escura. Não é justo agora que eu saí daquela ilha infernal. Eu não vou ficar aqui. Abre essa porta! Ouviu, Julia? É ele, ele acordou. E eu tenho certeza que essa é a voz do Vladimir, o mutante vampiro. E agora? Infelizmente, a polícia vai enxergar a verdade de cara com ele. O válido é a prova viva de que os mutantes existem. Um ser que se alimenta de sangue com aqueles dentes. Eles vão descobrir a verdade e não tem mais como esconder a Julia. Como é que tudo fez chegar a esse ponto? Como é que eu fui perder o controle desse jeito? Tudo bem. Vamos tentar abrir a porta. A gente chegou até aqui, Marcela. A gente não pode terminar assim. Julia, vamos embora. O vampiro vai arrebentar essa porta. Ai, Deus. Logo onde que eu reencontrei a Maria depois de tantos anos? É uma das minhas mais perfeitas criações. O que é que tem que ser assim? Por que ela tinha que se ligar a esse federal? Ah, não. O César. Será que ele conseguiu se soltar? Deus, pensa. Pensa, 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 Júlia. Tudo está perdido. Sempre tem uma luz no final do túmulo. Tem que haver. Júlia, pelo amor de Deus, me escuta. Nós não podemos ficar paradas aqui. Nós temos que decidir o que fazer. O César. O César é a nossa prioridade. Nós temos que calar a boca daquele lobisomem porque o cabelo está chegando. E temos que botar o Flávio para dormir. Temos que achar uma forma de conseguir fazer isso. Vem. Droga, essa porta não abre. Meu ombro está doendo. O meu também. Deixa eu tentar. Imagina. Nós que somos homens e fortes não conseguimos. Só que você não conhece a Maria. Tem certeza que você quer tentar? Tenho. Você conseguiu. Essa mulher é fogo mesmo. Vamos, gente. Vamos. Surjou.